O caminhão tombou na rodovia PR-280 em Marmeleiro no final da noite da segunda-feira. O acidente foi próximo ao trevo de saída para a Flor da Serra do Sul. O motorista, que não teve o nome divulgado, teve suspeita de fratura na cravícula e foi encaminhado ao hospital por uma equipe do SAMU. Equipes dos bombeiros de Francisco Beltrão também prestaram atendimento.